Depay, pegou a bola e vai bater primeiro. Momento muito importante, não dá pra errar. 1x0, faltou 4. Que categoria, hein? Bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. Está empatada a decisão, 1x1. 1x1, pelo menos já acertaram os pênaltis. Então tá bom. Pegou no goleiro. Goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Bola pro lado, goleiro pro outro. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Bateu em cima do goleiro. Por isso que não é toda hora que o goleiro tem que se atirar num ponto. Ficou no meio do gol e defendeu o pênalti. Maravilhosa defesa do goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Ele fez o mais difícil. Conseguiu perder. Lá vem ele pra fazer e se consagrar. Silençem. Não tem alternativa. Tem que defender. Errou a cobrança. Que aula de defesa. Não dá pra reclamar que quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu. Foi o goleiro que fez uma baita defesa. A cobrança decide a partida. É isso aí. Obrigado.